Vem! Vem! Vem, meu anjo! Não tem, mas segura a bronca lá! Estou descendo! Vou me travar! Vem aí! Vem! 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 Chega aqui e saiu, cabra! Respire, tu! 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 Uau! 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 Tô na corda corda! Uau! 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 Eu quero abrir o carro! Uau! Vem Du, sai dai Du! Vem de costas, tem que sair de costas! Eu não falei que nós iríamos usilar o cachorro daqui? 25 metros de cano, 20 metros de cano! Ta filmando! Tamo ai! Vem! Vem de costas! Porra! Fizendo as merda doido aqui ó! Aqui ta mais fedorento que o outro lá! Pode vir! Vem! 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 Vou ajudar aqui! Vem filhotina e se comer hein! Vai! Filma aqui ó! Ai! 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 Pode apoiar em mim! Não tem problema não! Ai! Mão de Deus! Meu filho! Pera ai! Sou me branco! Ta toque? Não! Cacete! Vem aqui! Você pegou esse moleque! Pera ai! Eu vou pegar esse nego! Que que é esse aqui? Tô recuperando! Sabe por que? Tô recuperando! Sabe por que? Sabe por que? Que ele... Olha no topo do Boeruta! Na rua! A semana inteira! Edu, você... César! Tem que ser privado! 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 Nós conseguimos resgatar... O pai... A mãe... Mas não conseguimos salvar o figatinho... Que morreu na população... Provavelmente os outros figatinhos... Se eles tiverem que comer... Que poderiam matar fome... Ou... Morreu comido por rato... Alguma coisa... Obrigado.